Oi, meus amores! Está no ar mais um episódio do De Cara com o Douglas Mofre, com um cara que já não é tão iniciante aqui no De Cara, né? Já tá de carteirinha aqui, meu amigo, o Osh, tão feitosa. Oi, gente! Tudo bom? E aí? Eu não sou iniciante, foi bom, foi ótimo. Mas não é? Eu tenho que te mandar já, te mandar carteirinha viva do De Cara. Amanda, eu quero, eu quero. E aí, como que você tá? Tô bem, graças a Deus, e tô super feliz, porque eu descobri que o nosso vídeo, o primeiro lá, já tá com mais de 60 mil visualizações. Tô me sentindo até famoso. Mas já tá, já tá. E eu quero até te agradecer, inclusive, pelo nosso primeiro vídeo, porque eu tenho acompanhado os comentários no vídeo oficial, e as pessoas têm comentado muito primeiro sobre a sua educação, a educação da sua irmã, da sua família. Conheci mais um irmão de vocês também, ele comentou lá no vídeo. E eu tenho percebido que a galera tem apoiado muito a nossa fala sobre família, né? Sobre irmãos. Então, as pessoas têm se identificado muito com o vídeo, compartilhado muito. E eu quero te agradecer por ter separado o seu tempo, né? Há um mês e meia atrás, pra compartilhar um pouco da sua família com a gente. Ah, que nada, cara. Quem agradece sou eu mesmo por você ter aberto o espaço pra eu poder falar da minha irmã. Eu já falava dela mesmo, normal aqui, com meus amigos, todo mundo sabe. A gente é muito babão um do outro, isso é fato. Tanto ela fala muito em mim, tem até uma história curiosa, posso contar? Pode, pode contar. Eu fui pra formatura dela, que ela é formada, ela é advogada. E quando eu cheguei lá, as pessoas chegavam já assim, é tu que é o Julietto? Vem cá, você tá muito famoso. Julietto, só falo em você. Então, assim, a gente é muito babão mesmo um do outro. Que graça, que graça. Muito obrigado, de verdade, de coração. Nós conversamos muito sobre família, sobre a história de vocês como irmãos, enfim. Então, pra quem tá vendo esse vídeo pela primeira vez, já tem um vídeo nosso que saiu há um mês e meio atrás, onde ele conta mais detalhadamente sobre como o Juliette entrou no BBB, inscrição, etc. Desta vez, eu vou aprofundar mais os assuntos que aconteceu nesse último mês, pra gente dar, enfim, uma sequência natural pro vídeo. E a primeira pergunta, ótimo, não é pergunta formada por mim, é uma pergunta da galera do YouTube. É exatamente assim. Quem vê hoje, será que o irmão da Juliette falaria a mesma coisa de Gil e Sara? E aí eu te pergunto, qual sua visão sobre Sara e Gil hoje? Então, eu vejo, né, o... Não, porque eu não vejo a mesma coisa, é impossível. Não tem como eu ver a mesma coisa. Eu estaria sendo hipócrita e mentiroso. Porque nossa live tem mais de um mês, né? Tem um mês e meio, se não me engano. Sim. E muita coisa aconteceu na casa. Inclusive, agora há pouco, a saída da Sara. E quando ela saiu, ela... Eu vou usar as próprias palavras dela. Ela disse que julgou errado a pessoa errada. Então, gente, vocês são fã. Eu, além de fã, sou irmão. Então, assim, óbvio que se alguém chegar pra alguém falar alguma coisa depreciativa de alguém da família, por mais que seja verdade, ou não dizendo que a Sara tenha razão, tá? Que ela teve razão, porque não teve mesmo. Não é à toa que ela saiu. Sim. Mas se você chegar pra uma pessoa e falar mal do irmão, da mãe, de quem quer que seja, óbvio que você vai se chatear, óbvio que você vai ficar triste. Então, é isso que eu tenho pra dizer. Eu não tenho a mesma visão. Do Gil, eu vou te falar assim, que vamos dizer que eu continuo com a mesma visão. Tá. Eu acho que ele foi, desde que, do nosso primeiro vídeo até hoje, um pouquinho sem opinião. Se deixou levar, né? Pela opinião dos outros. Porque, se vocês prestarem atenção, a Sara, ela é muito imperativa. Quando ela fala, é uma fala muito forte. É uma fala que influencia, né? Então, assim, gente, não adianta. Dentro da casa é outra história. É muito difícil o Big Brother. A gente vê a Sara fez um TCC sobre o Big Brother. O Gil passou 20 anos estudando o Big Brother. Olha o resultado. Exatamente. Mas quando você se depara, de fato, com aquela realidade, não adianta, né? Não adianta estudar fazer TCC sobre, não adianta assistir todas as edições. Vai por água abaixo, tudo isso. Com certeza. Então, assim, a pergunta do, do, da pessoa do YouTube aí foi essa. Se minha visão mudou. Óbvio, em relação ao Gil e a Sara. Só que com o Gil, eu tenho a mesma opinião. A gente até brincou aqui, eu e o Douglas, que eu, teve uma hora que eu falei que a gente se interessa por pessoas pelo que ela tem a oferecer intelectualmente. Eu falei no vídeo que não era o caso do Gil em relação a mim, né? Ou seja, no meu caso, em relação ao Gil. Não era. E isso eu continuo com a mesma opinião. Então, só reforçou. Hoje em dia não me interessa intelectualmente mesmo. Mas, eu acho que todo mundo tem uma oportunidade na vida de ser perdoado, de ser escutado, de ser entendido e de falar o que tem para dizer, que é para poder a gente conversar. Afinal de contas, somos seres humanos, sociáveis e evolutivos. Se a gente não fizer isso, a gente está traindo a si próprio. Concordo plenamente. É porque você acha que a Sara mudou tanto assim com a Juliette, com a água para o vinho? Eu vou falar aí, vou usar as mesmas frases que ela usou. Eu acho que o jogo subiu a cabeça. Essa foi a frase que ela usou no programa da Ana Clara. Então, quem sou eu para discordar dela? Você acha que tem chance da Juliette ser amiga dela aqui fora? Então, cara, a Juliette é... Pelo que a Juliette acompanha das amizades dela, das outras amizades. Sim, a Juliette é muito coração puro. Muito. Muito. Assim, pelo que eu entendo... Vamos lá, eu, Washington. Não é uma amizade que eu desejo, mas isso não depende de mim. Conheço muito minha irmã. Eu sei que ela dá oportunidade para qualquer pessoa se aproximar dela. Você viu aí o próprio Gil dentro do programa. A própria Sara conversou, se acertou e depois fizeram de novo. Mas eu acredito que sim. A Juliette vai dar oportunidade, óbvio. Elas viveram uma experiência maravilhosa juntas. E eu acredito que sim. Eu não teria a mesma paciência. Mas fazer o quê? É, vamos ver também o posicionamento da Sara, né? Porque eu vi alguma coisa... Eu não assisto... Assim, quando a pessoa é eliminada, eles participam de vários programas, né? Sim. Eu não assisto nenhum desses. Mas eu vi que eles vão reproduzindo no Instagram. E aí eu vi um vídeo, ontem, inclusive. Ontem e hoje, nem lembro. Da Sara comentando sobre o pódio dela. Alguém, acho que foi a Vívia, que perguntou sobre o pódio dela. E mesmo mediante tudo o que aconteceu, ela entendendo que, de fato, ela foi precipitada em relação à Juliette, ela disse, nessa entrevista no Mood Show, que o pódio dela não é a Juliette. Mesmo assim. É o João, a Camila e o Gil. Ela não colocou a Juliette entre os três preferidos dela. Então, assim... Mas um motivo para eu concordar que não quero. Se fosse eu, se eu tivesse esse poder de interferir nas amizades da minha irmã, então, seria um que eu não queria. E falando de... Porque o que acontece? Ela poderia até dizer que queria a Juliette em segundo lugar. ficaria até mais bonito. Ou em terceiro. Você viu, se viu? Ou não? Ou não viu? Então, vi. Tá. Vi. Vi. De repente, também, ela não quis passar uma imagem de surfar, né? Já que... Eu acredito que ela ainda não está ciente do favoritismo da Juliette, tá? Eu acredito muito nisso. Também acho. Mas... Porque ela tem uma visão da Juliette, ela mesmo falou lá na Multishow. Teve muita gente que chegou na vida dela que tinha o mesmo posicionamento da Juliette, de falar muito bem colocado, de ter as palavras bem usadas. E, com tudo isso, ela foi ficando meio que armada. Ela meio que se bloqueou para esse tipo de pessoa. Mas a gente tem que entender que, independente da postura que a pessoa tem, cada um tem um caráter. Isso é ímpar. Cada um tem o seu. Então, não adianta, gente. Desculpa. Se, por exemplo, eu estou conhecendo o Douglas hoje. E o jeito dele se expressar me lembra muito um amigo que eu me decepcionei há dez anos atrás. O que é que ele tem a ver com isso? Por que eu vou tratar ele como se eu estivesse tratando o meu amigo? Exatamente. Desculpa. É minha infantilidade, assim. Um tanto quanto coerente, né? Exatamente. E falando um pouco de amizade, continuando sobre essa pauta, você acha que o Gil ficará mais próximo de Juliette por conveniência ou porque você acha que, de fato, ele gosta dela? Ele gosta dela. Gosto. Isso é notório. Eu acho que, assim, o que fez a gente ficar em dúvida em relação ao sentimento do Gil pela Juliette, vamos ter um pouco de empatia e se colocar no lugar dele. Ele é muito intenso. Muito intenso. E, geralmente, quem é muito intenso é intenso para todos os lados, é extremo para todos os lados, tanto para o bom quanto para o ruim. Então, ele defende o que ele pensa com unhas e dentes. E isso não é errado. Foi errado no programa porque ele atacou de frente a pessoa que mais gosta dele. Mas, enfim. E eu acho, sim, que ele vai se aproximar dela. Eu acho, sim, que ela vai dar oportunidade dentro do programa. E eu espero que, realmente, pelo menos dessa vez, ele dê valor. Então, mas... Porque, senão, meu filho, depois que estiver aqui fora, não vem com... Não vai rolar, não. Mas é engraçado que... Primeiro que não tem como ter raiva do Gil no jogo. Porque você vê que ele é muito inocente na maioria das atitudes dele, né? Então, não tem como ter raiva dele. E um outro ponto é que a amizade dele com a Juliette é uma coisa... É uma graça, né? É uma coisa gostosa de ver os dois juntos numa festa, dançando, conversando. É, eu não sei se você viu no outro dia da eliminação ela conversando com ele e aí, vamos montar você sábado, não sei o quê, não sei o quê. E só com isso ela conseguiu dar um boom nele. Ele estava muito para baixo. E depois dessa conversa ele ficou muito, muito, muito voltado, né? Ela conseguiu dar um clique nele para poder ele voltar assim. Sim, sim, com certeza. A Juliette é isso. Ela é muito isso, tá? Todas as vezes que ela se aproxima de alguém ela só sai de perto dessa pessoa quando ela conseguir ver essa pessoa bem independente do motivo. Isso é dela, tá? E demora ainda. Só sou eu que falo, não. E demora ainda. Só sou eu que falo, não. E demora ainda, né? Mesmo ela enxergando de fato uma pessoa... Demora. Ela é muito paciente. Ela é muito paciente. Muito. É só a gente se colocar no lugar dela. Não vou me colocar no lugar da Juliette, não. Porque se eu estivesse no lugar dela eu já tinha mandado a casa inteira assim também. Ou. Então, com certeza. Com contato comigo não dá. Eu acho que assim que a pessoa tem que ser boa, de fato. Tem que ser boa. Mas você tem que entender o momento em que você tem que ser ruim também assim com alguém, sabe? e eu vi muitos casos... Não é ser ruim, né? É ser justo. Você não precisa ficar aguentando muito pau no ouvido. Então. E aí ela aguenta demais. Ela escuta demais, entendeu? Ela abraça demais o problema dos outros. Não é assim. Não é personagem. Ela é assim. Não, dá pra perceber que não é personagem. Isso tá bem claro. Agora também, como qualquer ser humano ela tem uma taxa. Ela só tem uma taxa superior do povo, mas como ser humano ela tem uma taxa de paciência acima da média. Teve várias situações contra a Juliette na casa por parte de vários participantes. Qual te deixou mais triste nesse último mês? Eu fiz essa mesma pergunta pra você lá, né? Um mês e meio atrás. E de um mês e meio pra cá o que te deixou mais triste lá dentro, vendo a Juliette? Tu sabe que a gente tem memória curta, né? A única coisa que eu vou poder te dizer é a história lá do bolo com o Fiocchi. É, é recente. Tá certo. É recente. Porque foi uma brincadeira, mas foi uma brincadeira num tom ácido. Pegou ela num momento onde ela tava um pouco... Eu não vou usar fragilizada, não, mas ela tava um pouco mais sentimental. Eu acho que as brincadeiras tem que ter um certo cuidado. até porque o Fiocchi já sabe onde tocar e irritar ela. Então, acho que foi desnecessário. Nessa semana aconteceu a festa, né? Na última quarta. E o Fiocchi ficou meio que pirraçando ela, né? Ela ficou com a Juliette do jeito dela, como sempre. Isso faz parte dela. E eu vi que ela tava brincando com o telefone, com o Rodolfo e tudo mais. E ele super incomodado com cada passo dela na festa, né? O que você acha disso? Cara, eu acho que é falta do que fazer. Aí ele chamou ela tanto de chata que nessa mesma festa ele interrompeu por duas vezes duas pessoas que estavam conversando um assunto sério. Uma das... Uma das vezes ele interrompeu pra pedir isqueiro pro Rodolfo. Aí eu vi. Tu viu? O Rodolfo falou nossa, tu é muito... Ah, Juliette, você acabou de rir, cara. Não dá. Não dá. É. Eu não sei, viu? Será que o Boninho no próximo ano vai colocar figura pública de novo? Porque não dá certo, não. Eu não acho que tá dando certo esse negócio, não. Eu acho que tem que colocar só, como sempre foi, a galera anônima mesmo. Porque, enfim, se entrar figura pública no ano que vem, não vai ganhar. vai sair todos e quem vai ganhar vai ser o Anônimo de novo. Porque a figura pública já entra com o curso, sabe? Igual quando o Fio que entrou, eu vi que tava vazando a internet que antes de ele entrar ele fez curso de feminismo, de racismo. Então, assim, ele já entra com uma capa, né? Tu verificou se isso é verdade? Não me aprofundei. Foi uma notícia reproposida em... Então, é possível fake news, tá? Então, não. Por isso que eu não falei com certeza foi o que eu vi... É possível fake news. É possível. Não tô dizendo que a verdade não é mentira. Mas uma pessoa que conhece ele de uma maneira mais próxima não acredita nisso, não. Não, neste caso pode ser fake news, mas que eles entram com uma capa. Isso eu não tenho dúvida. Isso eles entram. Tanto que a Viih Tube demorou... Demorou não. Acho que ela não se posiciona até hoje porque ela tem medo de ser cancelada. Diferente de um Gil e de uma Juliette que o que eles têm pra falar, eles falam sem ter medo de um possível cancelamento. Então, a galera artista, a figura pública já entra com essa capa. Isso é fato. Isso eu não tenho dúvida. Por isso que nenhum deles ganha. Ah, entendi. Bom, a Juliette já é a participante mais seguida da história do programa. Algo que nunca vimos antes. Por que você acha que as pessoas abraçaram tanto a história dela e o que ela é, de fato? Porque, primeiro, é o carisma. Ela é muito carismática, sempre foi. como qualquer outro ser humano tem defeito, ela mesmo se coloca, que fala muito, porém, ela não tem um coração ruim. Ela tem defeito, mas ela não tem um coração ruim. Não sei se eu soube me expressar, mas o fato de querer resolver de uma maneira legal para as duas partes quando tem algum conflito de assunto, eu acho que é isso. É porque é muito complicado, é como se eu estivesse falando de mim. Eu ia dizer, ah, Walsh, por que você é tão carinhoso? Não sei. É tipo, por que você respira? Faz parte, né? Não é? Então, assim, eu não sei também se ela está representando muita gente que já passou pelo que ela passou no começo do programa e a forma que ela lidou com isso deu uma reviravolta e mostrou o lado forte. Talvez seja isso também. Pode ser, não sei. Sim, sim. Hoje, você disse um pouquinho quase agora, mas eu vou te perguntar caso você queira acrescentar alguém. Quem você falaria para o Juliette não ser amiga aqui fora? Não ser amiga de jeito nenhum? Sim. Tá. Só ele. Acho que só. Bom, não por causa de... Ah, ele foi o que mais... Com ele, eu senti uma acidez muito direcionada. com ele e olha que a Carol Conká mandou ela se fuder. Mas o Nego Dia eu senti sabe uma maldade mais específica. É tipo assim, eu prefiro que a pessoa olhe na minha cara e mande eu me fuder do que ela estar convivendo no mesmo ambiente comigo e preparando um ataque maior, um ataque em uma nada. Entendeu? Entendeu? Eu acho que é muito complicado, Douglas, você passar uma imagem de uma pessoa que você convive para um grupo de pessoas. Isso é muito complicado. Isso é muito complicado. Sabe? É tanto assim que sabe que quando a gente trabalha com muita gente tem gente de vários tipos de caráter. Então, por que que eu vou selecionar um caráter bombardeando? O pior nem diretamente a pessoa não pode se defender. Então, eu acho que é isso. Acho que só. Concordo. Concordo. E o que você acha da amizade da VTUBE com ela? Eu tenho que te perguntar isso porque aqui fora a galera cai em cima, né? Primeiro que eu acho ela uma super jogadora, não sei se você concorda. Não gosto do jogo dela. Não acredito. Mas eu acho ela muito esperta dentro do jogo. eu não acredito na amizade da VTUBE com a Juliette. Eu acredito no sentimento da Juliette com a VTUBE. Hoje. Também acho. Hoje. Tá? Hoje eu não acredito que tenha um sentimento real palpável da VTUBE com relação a Juliette. Eu acho que é palco e eu acho que é personagem. Eu vou explicar por quê. Tá. Eu não sei se você lembra do almoço do anjo onde a a VTUBE chamou Juliette e Thaís. Lembro. Lembra? E já até sei que você vai falar desse jeito. Juliette foi excluída. Aham. Queria conversar, queria falar dos assuntos enquanto ficava a VTUBE e a Thaís excluindo, debochando com olhares. Isso tudo eu percebi. Eu vi também. Eu vi uma cena específica quando a Juliette vai falar alguma coisa e a a VTUBE virou o olho pra Thaís. Então, desculpa, mas isso pra mim não é amizade. Agora eu acho que a VTUBE é amizade, Thaís. Talvez eu vou até eu posso me complicar se eu falar isso, mas eu vou falar. Talvez o sentimento do Gil seja muito mais verdadeiro do que o Davi. Concordo. Concordo. de 95% não é confortável, né? É doidinho. É doidinho. Todo mundo tá vendo. É intenso. Todo mundo tá vendo. Mas ele não é, eu vou te falar assim, ele não é veludo. Sabe? Ele não trata ela na maciota. Enquanto a gente vê, né, que... concordo plenamente com você. Plenamente. Não acho a VTUBE amiga da Juliette também. Nunca achei, na verdade. Nunca vi assim algo natural, um sentimento natural. Demonstrativo. Talvez Douglas seja também a idade. Ela é muito novinha, né? Então, assim, ela já tem uma fama legal aqui fora. Ela já é muito poderosa aqui fora, no meio das redes. Por mais que tenha sofrido coisas... Sabe? Quando vou ficar relembrando aqui, quando tem pra que ficar relembrando nada negativo de ninguém. Sim, sim, sim. Mas ela é muito poderosa digitalmente falando. E... Só que ela é muito nova. Não sei, não vou julgar aqui maturidade, mas, na minha opinião, eu acho que é a única coisa que explica. Porque, por exemplo, quando você é uma pessoa madura, jamais você vai ficar tratando... Posso usar a palavra falsidade? Posso. Claro. Jamais eu vou ficar tratando com falsidade uma pessoa que a gente está no reality, a não ser que eu queira. É outra história. Mas até quando eu quero, eu tento não ser. Num programa onde você está sendo vigiado 24 horas, que a sua atitude de manhã entra em incoerência com a atitude à noite, as pessoas vão associar e parece que você acabou de falar uma do lado da outra. Então, tem que se ligar nisso. Então, eu acho que também um dos pontos que pesa para essa falsidade dela é a idade. Não estou falando que as pessoas novas são falsas jamais. Eu já conheci gente com 16, com cabeça de 50, como também já conheci o contrário. é por isso que eu falei possivelmente a imaturidade. Ela é muito esperta. Isso a gente está vendo. Sim. Muito esperta. Só que é uma esperteza exagerada. Porque, para mim, a pessoa esperta primeiro pesa muitos pontos para poder tomar uma atitude. Esperteza, para mim, é isso. Eu espero que ela melhore. Eu acredito também no que você disse, questão da idade. Ela tem 20 anos também. Lógico, tem muitos conventilantes que tem outro tipo de posicionamento, mas tem aquela outra margem ainda que é o que ela se encaixa no meu ponto de vista. Bom, agora eu quero saber se você shippa Juliette e Rodolfo. Não. Por quê? Não sei, não shippo. Olha, eu vou te falar um negócio. Aí você complementa se você quiser. Eu não gosto do Rodolfo no jogo. Até porque eu acho que ele está com uma raiva do Gil ao ponto de ele não ter entendido o motivo do Gil ter indicado ele. Porque o Gil indicou ele nada mais, nada menos pelo movimento LGBT, pelas falas homofóbicas dele. Isso ele não entendeu e ficou com raiva do Gil ainda. Então, esse negócio de que entendeu, de que pediu desculpa, é mentira. E se ele tivesse entendido, de fato, a fala homofóbica dele, ele não teria raiva do Gil por esse motivo. Então, além de falas homofóbicas, eu ouvi várias falas dele de um homem abusador, de um homem machista. Então, que bom que você não chico os dois, porque eu também não chico o Rodolfo e o Juliette, de forma boa. Não chico e eu acho que ela também não vai querer, não. Apesar de, fisicamente, ele fazer o estilo dela. Tá? Faz. Mas eu não acho que ela fique, não. Também acho que não. Também não sei como vai ficar os hormônios dela dentro da casa, não. Vamos ser sinceros. Tá bom também, né? Só tem mais um mês, amigo, de programa. Agora já tá na época. Ah, mas mesmo assim, meu filho. Mas mesmo assim. E outra, logo, logo o Rodolfo sai, né? O próximo paredão que ele for. Por favor, né? Ele sai, é. Ele tá iludido, iludido. deixa eu aproveitar aqui e falar uma coisa disso aí. porque eu cheguei a ser atacado no meu Instagram porque eu pedi fora a Sara e não fora a Rodolfo. Mas, o povo quer o quê? Aí, você sabe qual foi a explicação? Sei. Inclusive, uma senhora, uma senhora chegou pra mim e falou assim, é, o Rodolfo é homofóbico e machista e você vai votar na Sara eu falei, olha só, se o Rodolfo teve fala homofóbica, teve fala machista, a Sara teve fala desumana e ela foi desleal. O que equipara os dois. Mas tem que pesar naquele momento, né? Isso. Só que teve uma coisa que pesou um pouco a mais na Sara que foi e ela fez com minha irmã. Faça comigo, mas não faça com minha irmã. Então, a opinião era minha. Eu não quis nem falar pra essa pessoa de dizer assim, por mim sairiam os dois. Mas, nesse momento, eu tenho que escolher um. E você acredita que mesmo depois que eu conversei isso com a pessoa, ela ainda falou, mas eu ainda votaria no Rodolfo. Se fosse pessoalmente, eu ia dizer, então, se foda. Ah, mas o povo tá num nível assim. Não, mas aí sabe o que aconteceu, Douglas? Aí sabe o que aconteceu? Ah. A Sara saiu. Ela tava tão certa que a Sara saiu. É, mas era ela que tinha que sair na última terça. Não tinha jeito, né? Não tinha jeito. Agora, quem você imagina numa final com a Juliette? A Camila e o João. eu explico, tá? Por que que não o Gil? Eu posso mudar de opinião, óbvio, mas o João é muito parecido comigo, a gente é muito compenetrado. Guarda alguma coisa porque a gente consegue meio que controlar os ânimos nossos. então eu acho que é isso. E a Camila, por ela ser muito coerente, transparente. É, a minha final é Juliette, Camila, o terceiro eu não sei ainda. O terceiro eu não sei. Não sei se seria o João. Vamos decidir agora, então. Não sei se seria o Gil. Às vezes eu colocaria o João, às vezes o Gil. Não sei. Ou o João ou o Gil no seu terceiro lugar. Acho que o Gil ainda. Acho que o Gil. Mas posso mudar. É. É o que eu te falei. Eu tenho um motivo para querer o João no terceiro lugar. Mas eu também tenho dúvida se é o João ou o Gil. Mas o o João ele é muito parecido comigo assim, de ser mais centradinho, de não falar besteira. Apesar que eu falo besteira, né? Se for de sexo, então, pelo amor de Deus. É bom, é bom, é bom. É uma coisa. Você sabe que bombou a nossa primeira live e a galera fica chipando a gente nos comentários, né? Sério? Por conta das baixarias que a gente falou na primeira live. Que a gente fez a live de Tinder. Foi, foi uma live quase de Tinder. Mas pega o fácil. Oi? Tudo bom? Oi. Vamos chipar nessa também. Estão chipando a gente no YouTube. Vamos, é um gato. Esse menino aí é bonito. Olha que sorriso. Você que é uma graça, um amor. Ah, obrigado. Não, de verdade, viu? Que delícia, assim, que prazer te conhecer. Que satisfação. Independente de qual você é. Independente de ser irmão de Juliette ou não, você seria... Satisfação. Você seria meu amigo... Prazer. só amigo. Pega a roupa, camarão. Até que enfim eu não consegui deixar esse homem destreinado. Não dá pra falar aqui no YouTube, querido. Isso aí tem que falar depois, em off. É. Não dá pra falar aqui, né? Dependendo, troca até os nudes aqui, a louca. A louca. Vamos voltar aqui pra pauta. Bora, bora. É, meninos, não, peraí só. Não, vou tirar. Tchau, Guaí, Dudu. Por que que você, por que sua irmã merece ganhar o programa? Eu te perguntei isso na primeira vez, estou perguntando agora de novo. Cara, por que que ela merece? Primeiro, porque ela é minha irmã. eu estou torcendo muito que ela ganhe. Segundo, porque ela teve um jogo muito bom na trajetória. Ah, deixa eu explicar uma coisa aqui, tá? Porque tem algum dos meus familiares que tem essa palavra jogo como pejorativo. Gente, quando se fala jogo dentro do Big Brother, é a sua permanência, é como você reage às situações, tá? Óbvio que muita gente leva o jogo pro campo da falsidade, pro campo da intriga, isso é normal. Desculpa, normal não é não. Isso é comum, porque existe. Mas o jogo é isso, é a convivência, é como você vive lá dentro da casa. Então, por isso, primeiro, porque ela é minha irmã, segundo, porque o jogo dela sempre foi muito coerente e limpo. Em nenhum momento eu vi a acidez, porque se eu visse, eu ia falar aqui pra vocês e ainda ia falar. ela foi ácida porque foi necessário, mas não vi acidez em momento nenhum. É isso, acho que é por isso. Primeiro porque ela é minha irmã e depois porque ela teve uma trajetória muito coerente e limpa na casa. Concordo, concordo plenamente, plenamente. Ah, aí no terceiro que vem, carisma, porque ela é muito engraçada, ela consegue fazer brincadeira com tudo. Isso, esses três assuntos, pronto. Eu vou ficar rasgando cedo aqui pra Juliette a noite inteira. Você acha que aqui fora ela vai pra qual caminho? No seu ponto de vista, mais pra música ou pra essa questão de influência mesmo? Pra onde que você acha que ela vai se envergar mais? Cara, ela gosta muito de cantar. Você acredita que ela vai investir nisso? Eu acho que sim. Ah, tomara, tomara. Tomara foi bom. E não, e aí você já canta junto também, né? Já faz aí dueto. Ah, vou fazer um beckzinho lá pra ela, nós dois. Pra aquecer os nossos corações. Vamos fazer nós dois, um beckzinho pra ela. Não, a gente tem que fazer aquelas coisas de figurinha de música, né? Gente, pelo amor de Deus. As músicas que é bom, não é? Isso aqui tu consegue cortar depois, né? O quê? Alguma coisa que eu falava de besteira aqui? Tu consegue cortar? Sim, sim, sim. Então tira esse beckzinho aí que pegou mal, é beckin. Beckin pegou um pouco mal. Isso. Yes. A gente pode fazer um beckin vocal pra ela, por que não? Tá certo, com certeza. Com certeza. Bom, nós já estamos no finalmente do vídeo. Passou rápido, né? Ah! Vamos tentar marcar um terceiro, então, antes de acabar o vídeo, pode ser? Pode, aí já vai ser pertinho da final, né? Aí vai bombar. Isso, isso. Maravilha combinada, então. Mas antes disso, eu tenho uma tag no canal chamado Diga o que pensa. Eu vou te passar dois nomes e aí você rapidamente escolhe um e fala o porquê. Repete, por favor. Tem uma tag. Diga o que pensa. Eu vou te escoltar dois nomes. Você escolhe um nome e fala o porquê. O que vem na sua cabeça. Tá? Mas, pra quem tá assistindo, não vai ser nesse vídeo. É no próximo vídeo do canal, então não se esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever no canal e acompanhar as respostas do Washington Feitosa no Digo o que pensa.